Olá, eu sou o Sae Itaibi da tradição tubacoaçu e vou estar ensinando aqui nessa videoaula sobre a língua tupi e a língua guarani. E se nós formos observar, essa língua tupi e guarani nos deixou uma herança bastante grande, porque hoje em dia nós pronunciamos continuamente, seja quando nós vamos falar o nome de uma rua, o nome de uma cidade, o nome de um rio, sempre aparece uma palavra que tem na sua origem o tupi ou o guarani. E às vezes nós não sabemos o significado dessas palavras, por isso nós criamos essa videoaula. E vamos iniciar observando um rio bastante importante da cidade de São Paulo, que é o rio Tietê. Então vamos pronunciar, em tupi antigo se pronunciava da seguinte forma, Então já começamos a perceber que existe um som que é necessário bastante atenção, que é esse som aqui, E nós precisamos treinar esse som bastante, porque ele aparece assim em 80, 90% das palavras tupi e guarani, existe esse som. Mesmo a literatura que estuda sobre o idioma tupi e guarani, é uma parte considerar esse som aberto, Porém, esse som é gutural nasal, e para se pronunciar nós precisamos realizar uma postura interna na nossa boca. A começar pela língua. A língua precisa ser reunida lá no fundo da boca e tocando levemente o céu da boca. Agora os lábios e os dentes nós necessitamos dar uma leve cerrada, Como se nós fôssemos assim pronunciar a vogal i. Porém, no momento de falar, nós vamos pronunciar a vogal u. Com toda essa postura na boca, na língua. Entenderam? Então vamos lá. Ou seja, riu-tietê. Que é a tradução assim, um pouquinho mais profunda, significa mãe virtuosa. Isso porque os povos antigos já observavam a importância desse rio. E o quanto que essa mãe virtuosa nutria toda aquela região que era banhada pelo rio Su-etê. Ugua-su-su-etê. Bem, aqui nós já observamos a nascente. U-gua-su-su-etê-o-co-ara. U-gua-su-su-etê-o-co-ara. Que é a nascente do rio Tietê. Veja que beleza que é na origem o rio Tietê. U-gua-su-etê. Aqui nós já observamos um pequeno texto. E eu reuni esse texto aqui até intencionalmente. Uma que vale como uma informação da extensão desse rio. E também para nós observarmos aqui que, como eu falei, a língua Tupi e a língua Guarani, ela aparece no nosso dia a dia continuamente. Olha, vamos observar aqui. O município de Itapuru. Então, Itá é pedra. Itá, pedra. Itapuru significa variação de tonalidade, de cores. Então, aqui, Itapuru significa pedra de vários tons. Ou seja, um local onde existem várias pedras de vários tons. Aqui, já observamos aqui o estado do Paraná. Que significa rio. Paraná significa rio ou mar. Sendo que, no Tupi mais antigo, a palavra mar, a palavra para definir, designar o mar, era Paraguaçu. Paraguaçu. Isso nós vamos estar vendo um pouquinho mais adiante. Bem, aqui nós observamos uma gravura que retrata a vida do povo Tupi Há séculos passados. Então, observamos aqui, ó. Uma Ubraçu. U-B-U-R-A-SU. Que é uma grande árvore. Grande árvore. U-B-U-R-A-SU. Observamos aqui também as folhas de uma Pindó. Pindó, para aqueles que ainda não sabem, significa palmeira. E aqui também nós observamos Capi. Capi. Que é capim. Vamos pronunciar aqui. U-G-A-R-A. U-G-A-R-A. Significa canoa. Agora, observe como a região do rio Tietê era bela há séculos atrás. Nós observamos um grupo de pessoas da etnia, de alguma etnia de origem Tupi, numa pescaria. U-G-A-R-U-P-A-B-A. 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 U-G-A-R-U-P-A-B-A significa um local onde se reuniam as canoas. É como um porto. Aqui já observamos o rio Tietê. U-G-A-R-U-S-U-E-T-E. Numa época um pouco mais moderna. E aqui, na época em que eram realizadas as regatas no rio Tietê. Agora vejam aqui a realidade atual, né? Que tristeza, né? Um rio que chegou a ser considerado como uma mãe nutridora, né? Uma mãe virtuosa ser transformada assim num esgoto a céu aberto. E vejam que essa mãe virtuosa, U-G-A-R-U-S-U-E-T-E, ela continua a nutrir. Porque a missão dessa mãe é a nutrição. A ponto de aparecerem aqui, nessas regiões aqui, viverem algumas capivaras. Já devem ter visto até pela televisão, né? E capivara significa roedor de capim. Ou seja, capiguara. Capiguara. Essa é a forma correta no tupê antigo de se pronunciar, de se falar capivara. Então, aqui nós encontramos uma outra gravura mostrando Miratupu. Miratupu. Que é um povo, né? Tupi, de origem tupi. Observamos aqui uma cunhã, uma outra cunhã, mais anciã. E já observaram que cunhã significa mulher. Aqui uma cunumim. Aqui um abá e um outro abá. Então, já perceberam que cunumim significa menino, criança. E abá significa homem. Bem, espero que tenham gostado dessa videoaula, né? Nós nos encontramos finalizando. E aqueles que quiserem enviar sugestões ou comentários, podem entrar em contato com o nosso e-mail, né? Enviar um e-mail para nós, através do endereço kvt.uol.com.br Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.